Música Fala galera do Youtube, quem fala é Piratas E hoje eu vou estar apresentando pra vocês galera A décima primeira parte jogando Call of Duty Advance de Warfare É, bom galera, deixa eu tentar explicar aqui pra vocês o que aconteceu Isso, essa parte, era pra ser a décima segunda Só que eu gravei a décima primeira Que foi essa que vocês estão vendo aí da foto da ponte aí E só que o Youtube não deixou eu postar o vídeo Aí eu não tive como fazer outra coisa gente É, o único jeito é continuar E me desculpem, me perdoem, mas não foi culpa minha Eu tentei, eu fiz o que eu pude Mas eu não consegui mesmo E, enfim, é isso aí galera Vou tentar resumir o que aconteceu aqui nessa história pra vocês O carinha lá, o Irons Tentou destruir a ponte aqui Tentou fazer um ataque aqui com a gente Sem a gente esperar e a gente teve que ir correndo Pra essa ponte aqui pra Lutar com os carinha e agora eu não sei o que vai acontecer Eu tenho duas melhorias e eu vou colocar Colocar resistência Já era Beleza, vambora O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Meu Deus Movimentação nos transportes 3 e 5 Mudanças confirmadas nesses cargueiros Frota sob ataque Vai ser um massacre Descanse, Tenente Quantos recursos ativos eu ainda tenho na área? Procurando Aguarde Conectando-o Todas as equipes Sentinel Verificação via rádio Sentinel-2-2 Verificação via rádio Carme Lima Sentinel-2-1 Alto e claro Então que porra a gente tem que fazer agora? Com clareza Desçam e defendam a posição do porta-aviões A caminho Uou Armada São Francisco, Califórnia, Estados Unidos Tipo de exo-assalto Assalto com impulso Impulso sônico Estimulante Foda Ai ai Vamos lá Jesus Atlas quer controlar o sistema de armas do porta-aviões Colocaremos inibidores nos canhões eletromagnéticos e ganhar tempo Tropas inimigas no porta-aviões Vão tentar tomar a ponte do navio Vamos nessa Não vamos deixar que se safem Beleza, vamos lá Contá-me Já Alô Contenja-se Mais um Abacadona Descobre-me Carme o inibidor Descobre-me O louco Mas já Mal comecei, já morri Carme o inibidor Ai gente Ainda 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 O que? Ainda Pai Ainda Ainda Contato! 2 horas! Caldo! Tem cobertura! Vamos lá! Bora! Contato! Homem feliz! Contato! Contato! Mitchell! Instale o inibido! Bora! Inibido! Um já foi! Impulsores, é caminho! Inibidor instalado! Falta mais um! Dois Warbuns vindo do oeste! Helicópteros Atlas a caminho! Algo está em centro! Aquele Warbuns está com a mira em você! Proteja-se! Isso deve detê-los um pouco! Canhões eletromagnéticos seguros! Vamos para a ponte! Impliquem a propulsão! Não quero ninguém quebrando o pescoço! Mais deles na área de carregamento! Bora! Bora! Pistola, cara! Tem uma pistola aqui, velho! Vou tomar munição! Não! Isso que eu quero! Isso que eu quero! Temos que chegar a ponte! Meu irmão ainda está tudo bem! Beleza! Uh! Isto! 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 Bora! 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 Sem energia! Mudando para a visão noturna! Voltando! A capoeira! Voltando! 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 Eles estão vindo! Porra! Seu cumprir! É! Acai! Acai! Bona! Acai! Acai! No! Vamos! Bona! Bona! Acai! Vamos lá! Inimigos às 11 horas! Vem? AST! 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 5 horas É louco, não morre Deve vir um monte agora Vambora Missão Eu quero Vambora, desliza Pela porta Que burrice Vai logo, tá apertado aqui Esse cantinho Todas as unidades Detectamos uma força de resposta rápida da ata se aproximando Cápsulas a caminho da sua posição Estamos quase na ponte Vai, dá um soco nele logo Agora vambora Pelas escadas Apagão, voltem para a visão noturna Puxa Puxa Ok, vinculando Ok, vinculando Preciso que mire para mim, Mitchell Vá para o terminal Demorou Mire naquele navio de carga Mantenha firme no navio de carga, Mitchell O navio de carga afundado Passando para o segundo navio Mantenha o alvo Que porra Não tem como voltar disto O que acontece agora? Agora? O Williams acabou de matar milhares de estadunidenses em território nacional. Agora? A gente caça e enterra ele. Ô, louco! Mas já? Ah, graças a Deus. Não por o vídeo ser rápido, por eu estar com medo de não dar. Mas beleza. Enfim, galera. Se vocês estão vendo esse vídeo hoje, não sei quando eu vou postar esse vídeo. Hoje aqui é terça-feira. Espero que vocês vejam esse vídeo ainda hoje. Mas é certeza que... Mano, de três da manhã não passa, velho. É certeza que eu vou postar esses vídeos que eu estou fazendo ainda hoje eu posto. Nem que for de madrugada. Mas eu posto. Queria avisar pra vocês aqui, galera. Que amanhã não vai dar pra me postar, tipo... Eu não sei se eu vou postar quatro vídeos amanhã. Porque minha mesa de vidro quebrou aqui. E amanhã eu vou arrumar ela. Por isso que eu nem fiz vídeo de Drone Skipper hoje. Por causa da webcam. Então eu não ia ficar muito estranho aqui. Né? Porque vocês iam ver o quarto todo bagunçado. E amanhã eu vou arrumar. Eu acho que já vai ter tudo da horinha pra nós gravar. Beleza? E enfim, galera. É isso aí. Se vocês gostaram, deixe dar o seu like. Se vocês quiserem me ajudar, se inscrevam no meu canal aí. Se possível, adicionam vídeos favoritos. Compartem nas redes sociais, galera. Comentem sobre este vídeo. Fala o que você achou sobre Café de Advanced Warfare, parte 11. Apesar de não ser a parte 11, mas tudo bem. E é isso aí. Meus postos estão na descrição, galera. Me sigam no Twitter, cuida na página do Facebook. Veja lá meu canal de filmes também. Tá aí na descrição. E é isso aí, galera. Se você tá afim de ter uma patrocinadora aí, um patrocínio e ganhar um dinheirinho. Vou deixar o link da Freedom aí. Se entrar lá no site lá. Tem suporte brasileiro. Se eu pergunto o que você quiser. Tinha todas as suas dúvidas lá com eles. E é isso aí, então, galera. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado, galera. Queijo a todos vocês com Deus. Tenha tudo de bom. Um abraço a todos vocês. Falou e valeu. Tchau, tchau.